Pode e deve, tá? Exercício físico durante o tratamento já foi avaliado em diversos estudos. Melhora a tolerância ao tratamento, melhora o cansaço, melhora o sono, melhora a resistência ao tratamento. Melhora tudo, tá? Agora, obviamente, só se estiver aguentando. Tem vezes que falam assim, pô, tô cansado, fiz químio ontem, 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 hoje eu não tô afim. Aí, se tá cansado, dá uma descansada, melhora. Quando melhorar o ânimo, volta o exercício, tá? O exercício físico ali é pra melhorar, durante o tratamento, é pra melhorar a tolerância ao tratamento e pra não perder o ritmo, tá? Não é parte integrante do tratamento, você não tem que fazer sofrendo. Mas quem conseguir manter é altamente recomendável, tá? Durante o tratamento. Mesmo com químio, hormônio, o que quer que seja, mantenha a atividade física. Porque a gente sabe que melhora todas essas coisas de qualidade de vida e resistência aos efeitos colaterais do tratamento, tá? Então pode, sem problema nenhum, mandar bala. Agora, se você começar a fazer exercício físico que nunca tenha feito antes, aí procure um especialista. Porque às vezes você nunca fez exercício físico e aí tá mais cansada por conta do tratamento, ou cansado do tratamento. Então, pode ser que dá problema, tá? Então procure uma pessoa pra te ajudar, se for começar, tá? Mas se você já faz, pode mandar bala, continue. Tchau, tchau. Tchau.